Estou falando que eu estava normal, né, porque não balança a câmera aí, porque senão vai ficar meio, vai ficar na situação óbvia, né, que é tremida. Então tá, Ingrid, você quer ser hipnotizada? Tudo bem? Então pega aqui. De novo. Um, no três você dorme, tá, dois, três, dorme. Isso, mais relaxada, mais relaxando, mais relaxada. Eu vou tocar no seu punho direito, no seu braço direito. Quando eu tocar você relaxa dez vezes mais, mais relaxada, mais relaxada, mais relaxada, um, mais relaxada, dois. Ainda mais relaxada, bem relaxada, como nunca você ficou, três. Isso, totalmente relaxado. Eu vou ter que pegar o telefone que está tocando, você já está até ouvindo, olha, está tocando o telefone. É, eu vou pegar o telefone aqui, tá aqui, tá aqui tocando aqui, eu vou pegar pra ela. Ela sabe com a sua mãe quando eu contar três, você abre os olhos, um, dois, três, atenda o telefone. Sua mãe. Pode falar mais alto, que eu não estou ouvindo. Mãe? Mãe? A gente agora está falando com a mãe dela. Isso. Ela está dizendo que já sabe, você vai ficar mais relaxada, um, dois, três, relaxa. Dá o telefone, sua mãe já desligou, não precisa mais falar com você, está desligado. Vou desligar o telefone aqui. Olha o telefone, hein? Esse é o telefone, mostra aí. Que ela acabou de ouvir. No máximo que ele faz é ligar uma televisão e mudar de canal. Ó, seguinte. A Ingrid, depois de telefonar, ela ficou bem, meio cansada. Porque cansa, se fala, né? Você usa músculos faciais, você usa fôlego e tal. Dá uma respirada, viu? Olha aí, ó. É isso. Aí. Porque você está começando a ficar com fome e você vai encontrar uma maçã deliciosa na sua frente. Que eu estou te entregando aqui. Pode abrir os olhos e comer. Nossa, é uma delícia de maçã. Então, eu peguei essa maçã ontem no pomar. Agora, daqui a pouco, tirei da geladeira. E aí, a gente está comendo deliciosa na noite essa maçã. Fala a verdade. Essa meninada toda está querendo dar maçã a sua. Mas, você não vai dar. Ela é só sua, muito gostosa. Essa mordida que você vai dar agora, você vai dormir quando você morder. Não vai engolir. Só põe a boca e dorme. Dorme, dorme. Eu tiro. Dormiu, dormiu. Pode soltar na minha mão o que você tem na boca. Se você quiser. Pode soltar, não tem problema. Isso. Não tenha vergonha. Ela não soltou nada na minha mão. Só vou fazer isso aqui e soltar. Entendeu? Você, quando acordar, Você não vai ver ninguém aqui na sua frente. Ninguém na sua frente. E, principalmente, quem vai sair mesmo. E você não vai ver o Igor, que estava sem camisa. Ele acabou de sair e não está aqui. Você não vai ver ninguém. Nem o Igor. Ninguém. O Igor saiu total. Você abre os olhos e não está vendo o Igor. Entendeu? Pode abrir os olhos. Ok. Abre os olhos. E aí, está vendo essa coisa, essa peça aqui, é o que que é? Controle remoto, não é? E, isto. Esse objeto sozinho ainda está vendo o objeto sozinho. Olha como eu sou mágica. Mãe, olha como eu estou encantada com o objeto. Sobe, controle remoto. Sobe. Sobe. Isto. Muito bem. Para. Chega aqui. Faz um movimento. Isto. Ok. Agora, chega na mão da Indy. Ela vai pôr a mão aí. Quando ela tocar a mão, ela vai dormir o sono para fundo. Pode tocar, Indy. Isto. Dorm. Dá. Ok. Isto. Eu vou contar até cinco, meu querido. Você vai despertar, se sentir muito bem. No cinco, você vai despertar, se sentir toda a energia, toda a disposição e sem resfriado. Sem nenhuma sensação de nariz entupido, de alergia, nada. Vai despertar, vai acordar se sentindo muito bem. No cinco. Um. Dois. Três. Se preparando cada vez mais. Quatro. Cinco. Sentindo muito bem. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. O que é isso?